Bote pra gerar meu filho que eu to prestando de açúcar, bote pra andar, bota pra andar Bota na marcha de fazer de fute que eu descarrego hoje, nem que ferram sete horas da noite Agora tu tem que chegar menos de cinco horas, bota pra andar meu cunhado Você vai ver, eu vou chegar igual das manias Vou chegar pra andar no pé naquela bola Bote pra gerar meu filho que eu descarrego hoje, nem que ferram sete horas da noite